Fala pessoal, eu sou o Gabriel Leconete, tô aqui com as informações sobre Minecraft, sim, a versão 1.19 até o Will de Updates, tá pra lançar nos próximos dias, sim, é, sim, próximos dias vai ter atualização, 1.19 no Minecraft até o Will de Updates, sim, então, pegar a atualização, vai chegar nos próximos dias, já tá na fase pré-release, pré-release, vai ser lançado nos próximos dias, provavelmente, entre 31 de maio, 7 de junho, provavelmente essas datas, sim, a gente não tem a data exata, mas quando confirmar a data, aí eu gravo o vídeo, falo que dia vai ser lançado, sim, tem o Will de Updates, eu tô aqui com as informações de Minecraft, Wiki, fandom, é, é, tem o Will de Updates, ou atualização selvagem, é uma grande atualização que está a vir, com lançamento programado pra 2022 na edição Java 1.19 e edição Bad Rock 1.19.10, sim, eu tô na Bad Rock, né, por enquanto, é, Bad Rock versão espécie 4, com o tema de coisas assustadoras e naturezas, ela introduz dois novos biomas, adiciona muitas falas diferentes de fauna e flora superfície, adiciona atmosfera e emoção ao jogo, é, vamos ver aqui, é, apareceu um, é, apareceu um negocinho aqui, sim, é, provavelmente por anúncio que apareceu aqui, ai, dá um pause aqui, e agora, recursos notáveis, blocos, am, amfibrimos, olha só esse bloco, é, esse bloco, ele, é brilhante, sim, é, ele mudou de cor, parece branco, parece verde, parece maré, é, solto por pequenos cubos de mágoa, quando são comidos por sapos, possui três variantes, pegou um lado, pôrpura, verdejante verde, e ó, que é a maré, cada variante é solta, dependendo do tipo de sapo, que comeu o cubo de mágoa, ou antes de vir, pegou um lado, é solto, se é uma variante quente e branca, de sapo, comeu um cubo de mágoa, sim, dá pra ver as coisas aqui, que mudam, o amfibrimo, verdejante, é solto, se é uma variante fria, verde, se sabe comer um cubo de mágoa, o amfibrimo, ocre, é solto, se é uma variante temperada, laranja, se sabe comer um cubo de mágoa, é, a dose é forçada, o no bloco, só pode ser encontrado, em estados ancestrais, é impossível de se obter, de morso e vez, ela tem um propósito interessante, conhecido, ela pode ser quebrada, extraindo-a, embora não é muito tempo, ela imune em explosões, ruídas, dragões, zênders, é, barro, encontrado em biomas de manguezal, é, manguezal, sim, vai ter novo bioma na 1.19, pode ser criado usando um frasco de água, e um bloco de terra, pode ser colocado no topo de espelho, tema, para desigratar e formar a gina, isso, por sua vez, torna a gina renovável na educação Bad Rock, a gina já é renovável na educação Java, é, torna a bad rock, barro compactado, ah, é, 32, 32, é, não colocaram imagem nesse, é, barro compactado, é fabricado usando barro e queigo, pode ser usado para fabricar cijol de barro, catalizador de skook, essa tem imagem, catalizador de skook, é gerado biomas de profundezes escuras, é feito skook, um material semelhante a osso, pode ser usado explosivo de redstone, irá espanhar blocos relacionados a skook para onde quer que uma criatura morra, a quantidade de que se espalha depende da quantidade de experiência que a criatura deve soltar, isso significa que mesmo que a criatura não só a experiência, porque não foi morto por jogadores, blocos aí nos espanharão com base com a quantidade de experiência que normalmente é solta, é, irá fazer efeito de crescimento bom quando ativado, solta apenas experiência, ao ser estragado sem toque suave, emite luz, emite partículas e armas após a morte de uma criatura crescendo blocos relacionados a skook, desormos de sapos, vai ter até sapos nessa 1.19 também na atualização, não pode ser obtido em nossa vivência, é colocado por sapos quando reproduzimos com boas larmes, gigantes prodigão dele logo depois, emissor de skook, é gerar sufundeiros escuros, possui dois pargóis de fones de alcenco, tem habilidade de anetar, emitindo partículas semelhantes anéis, é ativado pelo sensor de skook, causa efeito de escuridão ao jogador quando ativado, os emissores skook gerados somente invocam defensor do chão, ativados talvez, os emissores skook que apenas invocam defensor, se não houver um dentre de 48 blocos, os emissores skook colocados por jogadores, ou crescidos com atrizadores skook, não conseguem invocar defensores, folgas de mangue, são gerados em árvores de mangue, são blocos coletivos, é, propago de mangue, é, eu cresci em uma imagem aqui, com 32 peixes, 32 peixes, propago de mangue, crescem árvores de mangue quando plantados, crescem folhas de mangue, pode colocar na terra e na água, treinando a primeira mude de árvore, pode ser colocado debaixo da água, propago de mangue suspenso, é, esse aí sujeito a mudança de textura, é gerado em folhas de mangue, olha só essas, é, olha só as quatro imagens, quatro estados de esquecimento, agora, ou 52 peixes, é, essa página está meio quebradinha, com imagem parecendo 52 peixes, ou é mesmo, raiz de mangue, um bloco articulativo, pode ser inundado, é, raiz de barrens de mangue, várias barrens de raiz de mangue, esculpe, gerado em sulfundes, escuro, e sem outra estoura animada, apenas só as perguilhas, constraído, sem toques suaves, e estresse de baixo cadáveres, criaturas ao redor, escatelizadores de esculpe, tábuas de mangue, fabricados com cronco de mangue, pode ser usado para fabricar suas respectivas, lares, escasos, secos, poitões, placa de inspeção, placa de botões, portas, bolsas ou sapões, tijolos de barro, né, 36 peixes, tijolos de barro, fabricando usando 4 barros compactos, pode ser usado para fabricar suas respectivas, lares, escasos e muros, tronco de mangue, é gerado com um parque de árvores de mangue, que ficam localizados, plantas e manguezais, é, pode ser usado para fabricar tábuas e madeiras de mangue, madeiras de mangue, velha, velhos de esculpe, é, velhos de esculpe, é, é gerado a peso do bioma, de profundez coisas, é gerado com um camado no topo de blocos, semelhante anel, pode ser colocado em todas as, direções, como um líquido brilhante, tem uma tensão animada, não solta nada, quando cai sem toque suave, alguma simpática transparente, para ensinar a jogadora, ver o bloco em que estão, pode ser usado em redditor, com vícios físicos e amortizantes, todos falam que, sensores de esculpe, falam sobre sensores de esculpe, é, já falamos, novos blocos de atualização, sim, depois de novos blocos, tem novos itens, sim, novos itens, balde com girino, é, balde com girino, obtido usando balde de água, e um girino, semelhante a obtenção de balde, com peixes de axon otis, pode ser usado, para transportar girinos, assim como, os peixes de axon otis, ovo de h2, é, novos ovos, é, tem dois ovos, parece, dois ovos, que está com imagem quebrada, quem tem dois pixels, peixes, ovo de h2 defensor, ovo de h2 sapo, houve um girador de girino, e houve um girador de arna, e sim, vão ter novas criaturas aqui, agora, vamos falar das novas criaturas, é, arna, votaram para estar, na atualização, durante a Minecraft, em live 2021, sim, 2021, foi no passado, e agora, estamos em 2022, é, sim, eu estou gravando, lá, 15 a 21 de maio, 22 de maio, esse vídeo aqui, a versão, está para ser lançada, aqui, tem os maio, 7 de junho, sim, vou, ver se eu faço uma live, ou uma escreve também, se um bloco, ou item, for a realidade, em concargar blocos, ou itens, soltos no chão, do mesmo tipo, e se carrega o jogador, coleta, itens, soltos de chão, descarrega, ser capaz de carregar, até uma pinha, de itens, por vez, e não posso, aplicar isso, nem pegar isso, de baú, ele irá entregar, os itens, que coletou, quando estiver próximo, de um bloco musical, que, foi tocado, desde 15 segundos, é, gerar 10 visões, e mansões, e o seu ingresso, já, as impostas, ou instalação, é, defensor, é, no, tá, 51 pixels, aqui, sim, a gente vai ver, quando, nessa atualização, defensor, é, gerar, bióscopo, dentro das coisas, especificamente, quando, muitas emissões, são ativadas, em metros do sol, quando, gerar, por emissões, 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 volte, para o sol, escavando, quando, não sente, nenhuma, vibração, após 100 segundos, é, a primeira, criatura, cega, é, cega, totalmente, cega, criatura, é, morceiros, tem visão, baixa, tanto no jogo, como na vida real, por causa disso, que acontece, quando caminha, tem essência, fato, e, pode detectar, entre a localização, geral, do jogador, criatura, por meio, de uma, ação, de farejamento, prioriza, farejar, o jogador, criatura, que é, mais, respeito, em vez, de quem, está mais próximo a ele, tem, sensibilização, a detectar, movimento, esse, modo, direção, ele, movimentos, segue, ataca, jogadores, criatores, e, outras entidades, fazem, vibrações, defensores, não ataca, as entidades, que não são, criatores, mas, segue, as doações, que elas fazem, é, ele, não ataca, outros defensores, é, não ataca, defensores, é, tem que tomar cuidado, com esses defensores, aí, porque eles podem se destacar, é, quando ele detecta uma vibração, as raízes de sua cabeça, chacoalham, e se iluminam, semelhantes ao sensório de Skull, é, parece seguir as mesmas reações de Skull, que é, detectar vibrações, em si, qualquer projétil, por exemplo, ovo, boas neves, flecha, pousar para, defesões, inspecionará, no caso, o projétil caiu, devido ao projétil de aviações, e, cantes, essa característica, pode ser usada, para causar, distrações, é, ficará, furioso, com o jogador, que disparará mais, que dois projétil, em cinco segundos, não detere, jogadores, tão agachados, é, por causa, disso, ele é capaz, de detectar, jogadores, ou criaturas, que se vestem, sobre, efeitos, e, de idade, e, também, é capaz, de sentir, jogadores, que, esbarram nele, fica, mais confiado, de jogador, criatura, à medida, que ele detecta, mais sonhos, ou localização, por meio, de vibrações, que nós, eu farei, com respeito, do alvo, suficiente, ele, identifica, sua localização, exata, o que faz, com que ele, se agrave, e localize, o caminho, em direção, ao, para atacá-lo, independentemente, das instalações externas, é, ele, o único ator, que é, gerado, no bioma, de profundezas, escuras, ele, é, uma criatura, projetada, para ser, extremamente, difícil, com a intenção, de ser, evitado, de se fugir, dela, dá um jeito, de se opor, a, estratégias, boas, como as, de construir, pilares, para cima, evitando, ataques, a solução, não envolve, a quebra de blocos, ao invés disso, está mais relacionada, a efeitos psicológicos, é, é, incrívelmente forte, causando, 52, coração, vezes, 16, de dano, é, capaz, até, de, de matar, o jogador, na hora, principalmente, no survival, é, fazer, que jogadores, tivessem, a doze, de netegui, tivessem, com a barra de vida, completo, que fique, com o sete, de vidas, treze meses, com relação de vida, é, atualmente, tem 500, coração, vezes, 250, pontos de vida, 500 pontos de vida, 250, com ações, é, pelo menos, tão rápido, quanto, nos dados, caminhados, jogadores, parece, resistência, repulsão, devido a isso, defensão, não é necessário, para receber o processo, sem piedade, o peito do defensor, tem um núcleo, brilhante, parece, que já, vai escurecer, juntamente, com o efeito, escuridão, o núcleo, cria, um som baixo, ou de, batimentos, é, batimentos, cardíacos, à medida, que pulsa, é, o som, e animação, parecem, rapidamente, quando o defensor, fica mais desconfiado, o próximo jogador, criatura, tem cerca de, três blocos, e meios, de altura, que estão, uma das graças, mais altas, do jogo, que são, agora, e o Enderman, em altura, e lagunha, tanto, o Goins, e o Fel, tem uma caixa, coisa mais, assim, defensões, é gigante mesmo, assim, esse, esse, criatura, na verdade, já foi, planejada, desde, quando, anunciaram, 1.17, esperei, aparecer, mas, não, apareceu, na 1.17, eu achei, que ia aparecer, na 1.18, também, não apareceu, mas, enfim, vai aparecer, agora, na 1.19, tem o, update, é, atualização, salvagem, girinos, quando, cresce, transforme, sapo, tipo, de sapo, depende, depende, da temperatura, em que, cresce, pode, ser colocado, em baldes, entrem em pânico, quando, estão em terra firme, procuram, uma fonte de água, mais próxima, é, também, entre em pânico, se, houver, axon-lots, próximos, é, sapo, sujeito a mudança, textura, é, tem, cresce, textura, de sapo, tem, o garante, tem, o rose, tem, um, um, meio, bege, é, com, branco, ou azulado, cresce, a partir, de um, direno, é, tem, vários tipos, de sapo, três variantes, possui, três variantes, temperada, fria, e quente, é, a variante, temperada, é, variança, só, a variante, quente, é, branca, é, e, e a variante, fria, é, verde, cada variante, oferecida, de ter um único, uso para os jogadores, que é, totalmente conhecido, o uso conhecido, é, produção das mudas de sapo, por, aí, vitória, sempre, prontos, e, da, semente, as, mais, o uso de sapo, atualmente, jogadores, podem usar bolas no raio, para reproduzir sapos, tá, se tem ações, é, a variante de sapo, volta uma variante, uma variante, diferente de um sapo, sapo, tem pegado, sapo frio, só tem, vinho, verde, sapo quente, solta, anfo e vir os pirulados roxos, é, agora, vamos, já falamos de blocos, de criaturas, agora, vamos falar de geração de mundo, é, geração de mundo, árvores de mangue, o novo tipo de árvore, é composto de crocos de mangue, contém raiz, composto, blocos e raiz de mangue, tem propagandos, 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 pendurados, suas flores, sem encontrar, biolos de pântano, e manguezal, é, cidade e acessar, uma nova estrutura, que é gerada, dentro do biósofo, de escolhas, ela inclui, todos os características, para poder escolhas, dentro dela, é, feitos de ador, e suas variantes, blocos de basal, e suas variantes, tábuas, tábuas de lã, contém areia das armas, fogo das armas, lampiões das armas, é, contém velas, e granos esqueleto, é, contém baús, com saques, é, baús com saques, únicos, incluindo encantamento, únicos, passos, e stress, o saque, preenchado, em seu, em ser itens, que não pode ser encontrado, em nenhum outro lugar, que, forneça habilidades, mecânica, aos jogadores, que não é impossível, antes que, não são atingidos, por outros metros, contém uma estrutura, misteriosa, feitos de ador, esforçada, possui diferentes níveis, e espaços abertos, é extremamente grande, termos de tamanho, tem que ser gerado, entre as duas, Y0, e Y-64, que é o tamanho mínimo, de altura, é, tamanho mínimo, é menos 64, tamanho máximo, é 319, é, Manguezal, é tradução, não oficial, é, é, sou apenas uma tradução, essa palavra, eu só quero ver, esse nome, quando eu lançar, de fato, vai ser Manguezal, vai ser outro nome, no bioma, varianas plantas, contém, árvores e mangas, sendo as únicas, árvores que possam gerar, os espiondos, feitos de plantas, normal, podem gerar, cavalos também, a superfície bioma, é composto de barra, é, planta não foi totalmente, civilizado, contém árvores de mangue, contém blocos de barro, no seu solo, é, não são esses, os dentes, para manguezais, o barro, é, contém blocos, de barro, no seu solo, pode gerar sapos, profundezas escurigas, no bioma, os camados, antes do fundo do mundo, foi enormemente, esfrejado, para lançar, um bom de excesso, então, foi movido, para um bom dezoito, foi adiado, mais uma vez, para um bom dezenove, devido a sua ambição, é, talvez, não contenha, nenhum arquivo, igual a 4, com o de lava, talvez, seja o brilhoso, caverna, mais rápido, no jogo, sim, eu acho, que vai ter, nova caverna, 1.19, também, é, tende a ser gerado, sobre viagens, continentais montanhosas, é, gerado, suizamente, desde, com a camada, de E2, entre os atores, Y-1 e Y-54, com três dados, ancestrais, defensores, pode ser gerados, nesse bioma, que, através da ativação, de emissões, Kank, contém todos os blocos, relacionados, Kank, com a exição, daquela, gerados, com os geradores, nenhuma criatura, além dos defensores, possam gerar, nesse bioma, é, tô aqui, falando, sobre, todas as informações, da nova atualização, já falamos de, geração de mundo, e agora, entidade, boss com baú, sim, vai ter boss com baú, também, boss com baú, bar com baú, semelhança, carrinho de mim, com baú, mas, o vídeo e carrinho, são boss, jogador, apenas um, pode dar nele, avaliação, de madeira, com boss, com boss, mais, rodina, avaliação, talos, carvalho escuro, madeira e selva, não, diz, mas, será que, em verão, também, vai ter, bot com, bot com, ejetor, bot com, é, bot com, ejetor, bot com fornária, bot com, tnt, também, imagina, se tivesse, um boss, com tnt, também, é, jogabilidade, vamos falar, jogabilidade, efeitos, escuridão, ai, efeito novo no jogo, escuridão, o novo efeito está adicionado, em permissão de escuro, que faz que vir, a câmera de jogador diminua, limitando assim, sua visão, sim, escuridão, é, parece, semelhante, a efeito de cegueira, é, encantamentos, adicionado, encantamento, faz, é, aconteceu alguma coisa aqui, mas vamos, falar de novo, é, encantamentos, adicionado, encantamento, paz e secretos, pode ser encontrado, em baús, é, encontrado, cruzadamente, em baús, cidades, e cifrais, não pode ser obtido, o pescano, encantano, comerciano, e nem os outros paulos, saque, de maneira, semelhante, os dados, almas, tem três níveis, disponíveis, apenas para, disponível, apenas para botas, é, permite a caminhada, mais rápido, enquanto agachado, ele é incompatível, com os encantamentos, paz e gelados, paz e fundos, e os dados das almas, é, partículas, almas de skunk, emitidas por catalisador skunk, quando ativados, por emotes de atores, alerta, alerta, sim, tem nove partículas também, alerta, emitidas por alerta skunk, quando ativados, partículas de sensões skunk, emitidas por sensões skunk, quando ativados, jogadores, carga de skunk, emitida, por skunk, e velhos, velhos de skunk, é, quando uma carga de skunk, gerada, por catalisador skunk, viajam longe deles, é, já falamos das mudanças, das que vão ocorrer no jogo, das novidades da atualização, e agora, vamos falar das mudanças, planejadas, que a gente não tem certeza ainda, se vai acontecer nessa atualização, ou só na outra, é, que estão planejadas, tem mudanças que, desde um ponto de incessão, essa planejada, desde um ponto de incessão, que até agora, não aconteceu, é, sim, pode ser que, essa mudança que eu falei, agora, aconteça, agora, não pode, de novo, ou talvez, só na próxima atualização, que vim, provavelmente, final de 2022, ou, 2023 também, 2024, é, mudanças, fechadas, blocos, agirna, nova maneira, e mais eficiente, de negar, agirna, colocando barro, em cima de um bloco, de espelotema, com, uma, estar lá, que, se, embaixo dele, espelotema, irá secar, produzindo, um bloco de agirna, é, ai, acabei rotando, sensor de skunk, agora, é capaz, se vai, missões, skunk, agora, é capaz, de colocar com o defensor, agora, é capaz, de identificar jogadores, desgraçados, que pisarem, no seu topo, agora, já, biomas, cuidar profunda, tem, muito potencial, para ser capaz, detectar um bloco de lá, apres, quando for colocado, geração de mundo, biomas, atualiza, atualiza, vários biomas, da superfície, como floresta, de bétulas, para tomar, os mais biodiversos, únicos, e adicionar, mais imersão, aos biomas, em geral, é, curiosidade, os novos, interiores, considerados, para defensor, era o perseguidor, e o oco, o conceito, perseguidor, era alto, assimérico, e tinha, o núcleo, brilhante, ela, gerava, em todos, em todos, cuidar, profunda, o perseguidor, ficaria completamente, espalhado, para enganar, os jogadores, o seu núcleo, e o poderismo, transformar a forma, de um bloco de altura, para impedir, que os jogadores, esse conceito, principalmente, parecia, muito baronenta, e era mais pateta, do que a cidadora, e é por isso, que foi descartada, o, 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 o guerreiro pelo desenvolvedor tem que se reduzir no sexto episódio se quer sofre que o novo episódio de feição é semelhança é com o dragão do ender o item é o personagem jogadores também tem novas pessoas espiadas é essa é a primeira atualização que perdeu a autorização de pântano da maricona em 2019 em 2019 foi três anos atrás naquele ano já tinha lançado 1.14 se não me engano 1.14 foi lançado em 2019 embora a história só introduz o balcão bloco não existe como uma em crescimento é meu pedaço da lama nessa ação no não foi declarada a história é é que ninguém do que sai que o dog afirmou em tweets que as almas no peito e fixação e que o mês portanto história galera olha só galeria aqui galeria a novo da unha espirante defensor e cuidar profunda olha só é olha só as as fotos a galeria assim defensor e se tem uma jogador gol de ferro e defensor próximos a um ao outro defensor é o coelho jogador defensor é um lado do outro o manguezal é olha isso galeria da 1.19 uma árvore de mangue será que eu vejo a galera uma árvore de mangue ele completa aqui também uma árvore de mangue logo da árvore de mangue uma casa fez esse joz e barro joz e barro um bloco de mangue plantado debaixo da água bloco de barro esse joz e de rio nos defensor emergindo do sócio cuidar profundo cidades ancestral defensor dentro de uma cidade ancestral mas mostra novas regiões de defensor a primeira imagem levando velhos carros que na pichote é não dá para ver que estamos com a segunda imagem levando a velhos carros na pichote terceira imagem levando a velhos carros na pichote quatro imagens levando a velhos carros na pichote tem dez imagens aqui que levando a velhos carros na pichote sim é vamos ver aqui a galeria é sim a galeria aqui vamos ver o começo aqui vamos ver o começo as imagens sim é olha só todas as imagens da página sim olha isso olha os blocos aqui sim e é daqui a pouco a gente vai entrar na galeria é é 94 imagens para mim ver é sim é sim é olha isso olha isso olha só restone aqui olha só os novos blocos aqui é olha é olha isso só s po e e e e e e e e e Olha isso, olha isso, o bot com baús, é, sim, ai, que imagem é essa, esse, olha isso, agora chegou a galeria, sim, a galeria das novas imagens, no atualização aqui, olha só o defensor aqui, é, defensor, vocês veem como é o defensor, também, defensor é maior que o homem de ferro, é, sim, olha só esse defensores biomas também, olha só, esse manguezal, esse pântano aqui, Olha lá, olha isso, olha isso, olha só essas imagens aqui, Olha lá, olha isso, é, defensor aqui, também, será que eu vejo todas as 94 imagens aqui, sim, eu estou aqui vendo a galeria de imagens, Olha só essas imagens aqui, muito escura, é, olha só, olha só essas imagens bem insanas, sim, olha isso também, é, bem insanas essas imagens, olha lá, olha isso, Sim, sim, aqui também, é, sim, olha lá, é, olha lá, olha só, esse, olha só esses novos drogas, Que vão aparecer na 1.19 também na 1.19 também na 1.19, olha só, manguezal, pântano, olha só esses blocos, É, agora o resto é só objetos, é, é, sim, é, tem o Facebook, é, Facebook, não, Twitter primeiro, Twitter aqui, Twitter, Instagram e Facebook, sim, é, em breve eu vou estar a presença no Twitter, Instagram e Facebook também, Agora, voltando para a página, vamos ver a área conceitual, ambiente, cuidão profunda, apresentando a cidade de cuidão profunda, Árvores de mangue, direitos, olha só as árvores de mangue, árvores de mangue, diferentes, raízes de mangue, Manguezal, apresentando árvores de mangue, varangu, esboço com baú, manguezal durante a noite, Nova floresta de Beto, no bioma de Beto, Aí, olha só, é, defensor escarca, não é só, esboço com ação hória de defensor, Escaço com ação hória que acaba defensor, Conselho, Conselho, Conceitos Iniciados Defensor com Sorriso Ney, mas Conceitos Iniciados Defensor, Conceitos Iniciados Defensor, Teno Branco como Corte Principal, com Skunk Referegando como Orange, com Orange, aqui não tem imagem, faltando imagem, Visão Jogos de Conceitos Perseguidores, Visão Jogos de Conceitos Perseguidores, Visão Jogos de Conceitos Homers, Primeiros Conceitos de Defensor, usando as cores, atuais Krokes, bons conceitos, final Defensor, bem como os outros conceitos para seus ouvidos, Primeiras Encarações Ouvir Defensor, na versão Iniciados Kripofobis Krokes, uma versão Krokes que estaria presente com a versão Perseguidor Defensor, e olha essa imagem também, Autor Defensor baseado em Mágico já doer, sim, agora já terminamos de ver tudo por aqui, sim, agora, enfim, eu vou terminando esse vídeo, sim, essas informações que eu dei, sobre a T1 update que vai ser lançado já quinta e um de maio, sete de junho, a gente não tem a data definida ainda, mas vai ser lançado em uma dessas datas, sim, então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado, aqui é Sil, vou deixar o like, vou compartilhar, vão seguir os vídeos também, as lives, quando eu voltar com as lives, vamos assistir as lives, também, vamos ajudar nosso canal que está acrescentando mais, sim, comenta aí se vocês estão ansiosos pela atualização do Teu Espírito, que eu já tô, eu tô ansiosos pela atualização, ver como vai ser também, sim, quando eu lançar, vou fazer uma live, vou fazer uma estreia, até dar lançamento, já tô fazendo um live diariamente, como sempre também, sim, sim, então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, obrigado, aqui é Sil, sim, próximos dias eu vou dar um jeito e as minhas raias, com certeza, vão voltar, sim, se Deus quiser, então, vou ficando por aqui, obrigado, aqui é Sil também, sim, por enquanto eu fiz uma estreia, sim, é, já faz um bom tempo que eu não trago alguma estreia, que eu fiz estreia agora, sim, então, obrigado aqui, espero que vocês tenham gostado, sim, e até a próxima, quando eu lançar a atualização, eu quero ver como vai ser, sim, sim, vamos ver como vai ser essa nova atualização também, então, falou e fui!